Puxa Marquinhos, música nova! Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de cara sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Música nova! Meu irmão, o vídeo é só aquele abraço, meu querido! Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de cara sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Willen Lima, diretamente valente E aí é o vídeo, você é o cara, viu? Vamos comer água hoje, amigo Willen Lima, repertório novo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com o que eu te trai Só lá no fim Você vai saber com quem me envolver Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestir exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Puxa, menino Isso é Willen Lima ao vivo Repertório novo Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestir exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com sua bomba Eu só te trocaria Puxa O Willen Lima O Playboyzinho Esquece de uma vez O mal que ele te fez Ficou lá no passado É coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu Ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado É coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostrar pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu Ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troco tirando a sua roupa Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Aô, sofrência Uma musiquinha dessa aí eu me acabo na pica Viu, amigo? Gostou no vídeo? Esse é o nosso sucesso, viu? Acesse o YouTube William Lima, Bengala e Crochê E esse é o nosso sucesso A senhora Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cofiada Minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouve seu bom dia Café Croissando as cópias A gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Os bengalos e crochê Até o final Eu e você Essa machuca, trem Pense na musiquinha pra comer água Adoro quando você me abraça assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cofiada Minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Ouve seu bom dia Café Croissando as cópias A gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Bem velhinho Os bengalos e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Ouve seu bom dia Café Croissando as cópias Da gente Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Os bengalos e crochê Até o final Eu e você Essa machuca Essa machuca Eu vou responder Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo, te amo Puxa e marquei O Willen Lima O playboyzinho Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser O nada Onde é que eu vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto Assim da sua boca E não poder Um beijá-la E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de um amore E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero Que aconteça Então só avisar De esqueçar E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito Gritando Te amo Arrocha, Pedrinho E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Gritando Eu te amo Te amo Te amo E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de um amore E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero Que aconteça Então só avisar Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito Gritando Te amo Te amo E toda vez E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito Gritando Te amo Te amo Te amo Me disser Oi Eu vou responder Só oi Gritando Te amo Te amo Te amo Alô Rafinha Palminção Moral da Bahia Meu parceiro Raio Divulgações Puxe Puxe Menino Alô Dono Do Bar Puxe Uma Moda E hoje Eu vou Me Embriagar E Desce Mais Uma Cerveja Hoje Não Tem Saideira Traz Cachaça Aqui Pra Mesa Puxe Menino Faz uma semana que estou te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Ao vivo Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha Só quem sabe canta comigo assim minha Bahia Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar J.Z. Produções A produtora do sucesso Hoje não tem saideira Traz cachaça Canta mais sorte Comigo assim Comigo assim Vai, vai Alô, dono do bar Puxe uma moda Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxe um minuto Puxe um minuto Puxe um minuto Willy Lima ao vivo Meu parceiro Igor Divulgações Do Ceará Tamo junto Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço Dela não encaixou O erro dela É não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo Fui de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra de você É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que dor desse descer Pra que dor desse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos opa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que dor desse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos opa JZ Produções e eventos Essa machuca trem Apaga a luz e vem deitar Pense na musiquinha pra comer água Pense na musiquinha pra comer água Pense na musiquinha pra comer água Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arromba o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí... E aí, ó, vídeo solta, tamo junto, irmão! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou no anjo em lata, lembrou da minha coberta Saber se é o que é perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o que é perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o que é perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Puxa 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 São ele lima ao vivo É pra tocar no parede Eu era Puxa Puxa Mais um Marquinhos E essa agora é pra comer água, viu Marquinhos Pra comer água Puxa Vai Alô vídeo Desce mais um que quem bebe é nós Alô vídeo Alô vídeo Eu não quero acreditar Você tá ficando com o outro Em menos de meses Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Só agir de vício E eu te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais E não vou suportar Só sei quanto é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o Willem Rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente acaba É só você me chamar É só me chamar Que me trago todo E a raiva acaba É só você me chamar Ai, 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 ai Sou sei quanto é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o Willem Rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar E a raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro É só você me chamar Ah, é só me chamar E a raiva acaba Ó, é só me chamar O vídeo só O moral de reação de agui Faz o seguinte Põe tudo que é meu Numa caixa Os DVDs e as cartas Depois manda aqui Pro meu flat Música nossa Faz o seguinte Se não quer voltar Fique aí Agora eu já entendi Já foi Perdi Não rola mais Eu acordar de madrugada Só pensando em seu amor Por isso eu quero te esquecer De uma vez Então me faz esse favor Põe no correio Põe no correio Seu amor Com o meu interesse Que aqui eu sozinho Me ajeito E aqui eu sozinho Me ajeito Põe no correio Seu amor Com o meu interesse E aqui eu sozinho Me ajeito E aqui eu sozinho Me ajeito Põe no lima Essa machuca Trem É o meu parceiro Raio divulgações Aquele abraço Não rola mais Eu acordar de madrugada Só pensando em seu amor Por isso eu quero te esquecer De uma vez Então me faz esse favor Põe no correio Põe no correio Seu amor Com o meu interesse Que aqui eu sozinho Me ajeito E aqui eu sozinho Me ajeito Põe no correio Põe no correio Seu amor Com o meu interesse E aqui eu sozinho Me ajeito Me ajeito E aqui eu sozinho Me ajeito Põe no correio William Lima Ao vivo Música nova Repertório novo William Lima Eu tô perdido Nesse olhar Que cega Nessa paixão Eu já perdi Nas rédeas E vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer Menos Se eu aceitar Procurei Ouro Onde só tinha Pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver Um pouco mais E foi pra guerra Um coração Em paz Chamei o perigo No acelado A crise Eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro Sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu Nem vai ver Meu desespero Sabe É que esse gosto Eu não vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de aço Ninguém sonha A metade Do que eu faço É questão de tempo Eu sei que vai passar Se é pra chorar Se é pra chorar Eu choro Música nova Repertório novo Hino Eu tô perdido Nesse olhar que cega Nessa paixão Eu já perdi As sédias E vai doer Eu sei que vai Vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro Onde só tinha pedra Alguém que parecia O que não era Paguei pra ver Um pouco mais E foi pra guerra Um coração Em paz Chamei o perigo Numa cilada Quis Eu quis entrar Se é pra chorar Eu choro Mas choro Sozinho Embaixo do chuveiro Ninguém viu Nem vai ver Meu desespero Sabe É que esse gosto Eu não vou te dar Se é pra chorar Eu choro Quem me vê na rua Diz que eu sou de aço Sei que tô parado Nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude É suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela Que Ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ah, ô, freitista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, freitista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, freitista E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ah, ô, freitista Esse sem conta Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, freitista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, freitista O príncipe da sofrência O príncipe da sofrência O eleino Alô, milha, paredão, aquele abraço Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã E mistério cê tem Todo mundo rochando assim, ó Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Vou ver meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Willi Lima ao vivo Gravando E essa é pra tocar no paledão Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Essa machuca e essa é pra comer Água assim, ó Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Puxa! Puxa! Música 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 Sei que tô parado Nem se custa mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, freitista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, freitista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, freitista Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, freitista Esse sem conta Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, freitista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, freitista 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 Obrigado.